Então vem novinha, tu vai ficar suave Teu lança bom, rapalhinha de verdade Sai, 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 que é mais uma pedrada, mais uma pedrada É mais uma pedrada, nação caprichaba Segura a ferrada, pô! Na Xantamu, toma, na Xantamu, toma Na Xantamu, oito cento gozô Toma, na Xantamu, toma, na Xantamu, toma Na Xantamu, oito cento gozô Toma, na Xantamu, toma, na Xantamu, toma Na Xantamu, oito cento gozô Toma, na Xantamu, toma, na Xantamu, toma Na Xantamu, oito cento gozô Vem pirar, acertando por cima Puta que pariu, caralho Vem pirar, acertando por cima Vem pirar essa torna por cima O LC do trem bala é só voo cadão Então vai, desca você tá no chão 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 Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Pisando o peito e a shortinha Desce, 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 desce Pisando o peito e a shortinha Toma sua piracadão Toma sua piracadão Chefe da Enfetinha DJ LC do TB, porra Do trem bala Então vem novinha, tu vai ficar suave Tem um lança bom, a palinha de verdade Oi no trem bala, que rola sacanagem Oi LC, tocando vai mandar pra tu Toma na chota, amor Toma na chota, amor Toma na chota, amor Oi tu sento, vôsou Toma na chota, amor Toma na chota, amor Toma na chota, amor Oi tu sento, vôsou Toma, paixão do amor, toma, paixão do amor, oito cento gozou Vem pirar esse etano por cima, vem pirar esse etano por cima, vem pirar esse etano por cima Puta que pariu, caralho Vem pirar esse etano por cima, vem pirar esse etano por cima Vem pirar esse etano por cima, vem pirar esse etano por cima O LC do trem bala, é só vucadão Então vai, desce cabo seta no chão 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 Desce, desce, desce... Ressando o peito e a chote Desce, desce, desce... Ressando o peito e a chote Toma só piracadão Toma só piracadão Chefe da Renafetinha, DJ L.C. do TB, porra, do Trem Bala